Olá, hoje é um dia muito especial, estou recebendo vocês aqui na fazenda e aqui nós temos plantação, a estufa de mudas, eu vou mostrar tem a parte dos animais, a parte dos animais eu vou só citar mas a parte de plantas, muita coisa interessante, vou mostrar tudo pra vocês tá? Vamos lá? Aqui é por onde a gente entra na fazenda aqui eu morei a minha vida toda, desde 8 anos de idade só mudei quando eu casei, minha mãe mora aqui ainda então já uma dica bem interessante aqui é do vizinho, teve queimada, queimou várias palmeiras então uma coisa muito legal, aqui tem lugares que tem irrigação, vou mostrar pra vocês e aqui por exemplo não tem então o que a gente faz? Uma vez ao ano a gente faz todos os replantios é a época chuvosa, aqui mais ou menos em novembro antigamente era setembro, outubro, agora a partir de novembro, dezembro então esse ano a gente fez os replantios, aqui palmeira imperial e daí a gente coloca cobertura morta, capim seco em volta, conservar a umidade e aproveita a época chuvosa pra fazer os replantios principalmente nos lugares onde não tem irrigação eu vou mostrar pomar, são dois pomares que eu vou mostrar vou mostrar estufa, vou mostrar tudo pra vocês então aqui é a entrada é muito interessante esse ponto, eu gosto muito porque é a junção de três alamedas essa de palmeira imperial, que é a da entrada essa daqui que são mangas, várias espécies de mangueira e mais ou menos uns 300, 350 pés aqui e aqui é uma alameda de sibipiruna o interessante é que essa alameda de sibipiruna eu ajudei meu pai a plantar, eu tinha uns nove anos de idade e aqui eu tirei a foto pro meu livro olha pra vocês verem, é a capa do meu livro a foto eu tirei aqui nessa sibipiruna então aqui esse ponto é a junção dessas três alamedas a gente gosta muito de alameda, sabe? nas sibipirunas, ali perto da casa da minha mãe a gente amarra orquídea, sabe? fica bem bonito, bem bonito mesmo essa parte daqui é a suinocultura aí ficam os porcos aqui é o depósito de ração, tanto pra bovinocultura, suinocultura então essa parte de animais, deixa o pessoal da veterinária, eu não vou mostrar ali a gente tem a estufa, produção de mudas de citros e outras frutas os citros por enxertia eu vou mostrar pra vocês então vou passar aqui pela casa da minha mãe vou mostrar lá e a estufa tudo pra vocês e já vou dando dicas, tá? então ó, vim aqui no final né, das sibipirunas onde eu falei pra vocês que a gente amarra orquídeas tal o hibisco nessa época tá bem florido e eu acho muito linda essa variedade de cores esse aqui é um amarelo tão simples, mas tão bonito amarelo, amarelo, amarelo agora esse daqui é um vermelho, dobrado olha isso aqui, que maravilha então a gente tem aqui aqui tem um jardim a gente gosta muito de amarrar orquídeas nas árvores mesmo ali no jardim então tem várias plantas interessantes essa aqui é a flor de natal olha a cor desse hibisco é um lilás, clarinho, 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 tá vendo? aquele hibisco que tá ali atrás quero mostrar pra vocês foi tão difícil arrumar a muda dele é o hibisco amarelo dobrado essas rosas do deserto são muito interessantes elas estavam no chão só engrossavam o cauda que se embaixo da terra não desenvolvia, não ficava bonita aí que eu fiz ah, xô, xô, xô eu passei elas pra essa bacia tá vendo? tô achando que ela tá ficando bem mais bonita ó essa que eu pus do uso vocês já fizeram isso? coloquei duas rosas do deserto na mesma bacia então a gente costuma amarrar tá vendo? as orquídeas gosto muito de chuva de ouro falo enópolis colore bastante essa daqui pega sol da manhã tá meio amarelhadinho porque pega sol direto da manhã né? já foi rustificada mas assim não para de dar flor não para de dar flor aí umas hastes já foram outras vindo outras estão ainda bonitas tá vendo? e... aí que sora rei que linda aqui eu coloquei mais simbídeo porque o simbídeo aqui dá muito bem simbídeo é isso é o lugar tem que ser um lugar que pega o frio da noite tanto no chão como em vaso pegando o frio da noite ela floresce, sabe? luz indireta então aqui a gente tem helicônias hoje a gente colheu bastante, sabe? helicônias a gente coloca na jarra uma coisa a muçahenda nós temos a videira a gente produz aqui uva tudo é para consumo, tá? as frutas nada é para venda jebuticabeira esse IP amarelo o que eu fiz? nós colocamos para subir vocês vão ver que a gente gosta muito disso o bougainville porque daí vem a flor, né? da bougainville pink quando não está florido o IP então acho bem interessante então aqui, ó colocamos aqui, ó tá vendo? ali essas hastes são da primavera ó tá vendo? e vai até lá em cima Eugênia aqui a vanda produz muito muita flor você vê que essa vanda aqui, ó tá com duas duas hastes florais a gente coloca por tropismo tá vendo? tropismo ela gruda na árvore e é o habitat dela natural então ela floresce bastante aqui em luz indireta, tá? então aí a gente tem várias orquídeas a gente vai colocando colocando aqui, ó chuva de ouro o filodeno é muito interessante quando você coloca ele em árvore aquele filodeno amarelo de cuia como que ele já fica grandão olha aqui tem uns 25 centímetros aqui que gigante o filodeno de cuia a gente colocou no chão ele vai ficando assim aí tem bromélia você tá vendo? amo essa tilância bromélia tilância cresce essa vegetação de samambaia então fica uma coisa assim é bem bem interessante isso aqui é uma yuca isso daqui é uma orquídea baunilha então ela é terrícola, né? então ela vem e quando pende ela dá flor então é uma orquídea baunilha essa daqui, ó eu mostro muito lá no Instagram o pessoal fica apaixonado são com as samambais da minha mãe essas samambais elas são chamadas de paulistinha são compradas, né? em floricultura e é diferente da americana a americana que encontra muito em floricultura ela tem aqui não tem aqui tão escura é mais clarinho ela fica curta então em floricultura acha tanto a americana como a paulistinha mais americana geralmente a paulistinha é por encomenda sabe? aí ó de novo antúrios de novo não eu não tinha mostrado, né? porque tem um antúrio lá no jardim no chão esse aqui é em vaso e aí minha mãe gosta dessa samambaia que é a paulistinha mas eu trouxe mais vocês aqui aí ó a videira lá goiaba lá tem um pomar jabuticaba ali embaixo tem um figo eu trouxe mais por causa dessa begônia olha como é maravilhosa a begônia da minha mãe maculata então aí a gente colocou esse suporte porque ela quer igual a minha que é que vai ter no teto sabe? então é a begônia maculata vocês sabiam? me conta aí nos comentários se vocês sabiam que as begônias ficam altas assim vocês não tem noção como que essa flor de maio dá flor aproveitando que está aqui na videira eu fiz tem um como a gente vai falar muito de frutíferas tem uma playlist aqui que chama-se frutíferas lá tem a poda de frutífera que o meu esposo é engenheiro agrônomo Marcos ele que faz então eu fiz um vídeo com ele a poda de figo tem lá como que a gente planta as frutíferas como que a manutenção das nossas frutíferas então eu vou deixar aqui pra quem se interessa por frutíferas tem frutíferas no chão em vaso pra dar uma olhadinha lá nos vídeos de frutíferas que eu tenho aqui no canal tá? não se esqueça agora eu vou levar vocês lá no Pomar pra vocês verem não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho porque eu coloco o vídeo novo todo domingo às 18 horas aí você vai ser avisado e vem assistir o vídeo novo ok? eu vi um vaso de aspargo real e achei maravilhoso plantei esse aqui na minha mãe que ela estava com esse vaso altíssimo vazio aí vai ficar bem bonito igual o vaso que eu vi aspargo real vocês gostam? e uma outra coisa se vocês já ficaram com alguma dúvida já deixa nos comentários abaixo tá? e lá no meu Instagram eu mostro meu dia a dia aqui na fazenda lá em casa né? lá em casa tem jardim pomar horta tem tem tudo lá orquidário aí eu vou explicando dando dica todos os dias aí vocês me seguem lá no Instagram vou ficar muito feliz aqui ó é uma lameda que a gente tem de abio roxo uma delícia existe o amarelo esse é o roxo parece muito com a pinha sabe? uma fruta deliciosa aqui é lixia aqui sidra tem laranja da terra limão siciliano laranja mexerica tudo é um pomar mais adulto tem irrigação tá vendo? a gente planta mandioca ali é uma lameda de abacateiro abacate e manteiga aqui tem as acerolas vou mostrar pra vocês o outro pomar aqui ó é uma lameda recém plantada vocês sabem de que? vamos ver se vocês sabem de que que é essa lameda ó essa lameda é de pau-brasil tá vendo? pau-brasil tá precisando de dar uma capinada aqui e aqui hibisco ó tá vendo? vai intercalar com hibisco né? enquanto crescer vai ficar bem bonito agora aqui esses silos são de milho nós temos plantação de milho é eu vou deixar aqui pra vocês pra vocês verem como que a gente colhe o milho é pra fazer silagem para o gado época que não tem aqui lá eucalipto época que não tem alimento pro gado na seca aí tem a silagem agora nós vamos ver o pomar olha a entrada do pomar que interessante ó viu? ó tá vendo? ó aqui tem a dobradiça viu? assim que é o portão então vamos lá o pomar laranja, limão, xerica tem isso aqui é mandioca isso aqui é goiaba goiaba é deliciosa tem amora e replantir da mesma forma essas aqui foram replantadas esse ano tá vendo? não adianta tem que ter replantio porque senão a gente não tem as coisas porque é ser vivo né? acontece alguma fatalidade igual foi a queimada acontece de perder por algum motivo aquela planta até por idade mesmo sempre tem que ter o replantio tem irrigação da mesma maneira tá vendo? agora a gente tá numa época chuvosa mas tem aqueles dias muito quentes e também a época de seca então a gente tem que fazer irrigação ó tangerina tá vendo? tangerina pão cã essa daqui nunca deixe frutos no chão sempre tá colhendo tá? se puder pôr capim seco serragem grossa ou corte de grama salta um palmo do tronco e coloca coloca bastante tá? então nós temos maçã pera graviola pêssego tá vendo? pêssego aquilo ali é romã olha o caqui que lindo eu particularmente não gosto de caqui vocês gostam? esse aqui é o caqui ó olha que lindo ó é de clima temperado né? é de clima mais frio acerola amora fruta predileta da linda amora aqui são as pitaias dão frutos assim maravilhosos ali uva um outro estilo né? espaldeira ó as pitaias tá vendo? jabuticaba aqui ó abacaxi plantamos abacaxi também tudo pra consumo próprio ó tá vendo? espaldeira essa época a uva não tá bonita né? mas a época que vai saindo verão pro outono inverno não fica bonita depois do inverno na primavera começa a ficar bonita jabuticaba aqui tem cana cana caiana ó e a gente vai plantando tem caju a gente vai plantando mandioca né? pra aproveitar o solo abacaxi amendoim pra ir aproveitando o terreno esse é o limão galego amo ele é aquele limão pequeno com semente sabe? limão de caipirinha né? que o pessoal fala aqui a gente plantou três árvores samambaia vocês conhecem? por que samambaia? parece uma samambaia muito linda essa árvore samambaia viu? eu vou mostrar pra vocês agora a estufa tá? e gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo pra alguém né? que gosta aí de plantas queira me acompanhar aqui no youtube lá no instagram muitas dicas legais daqui a pouco eu vou falar do livro pra quem quiser o meu livro é um livro de cabeceira pra quem tem plantas dentro de casa então ele se chama verdes e floridas aprenda de uma vez por todas a cuidar de suas plantas então você precisa saber como cuidar de uma orquídea roseira zamiocucas qualquer coisa que você queira cultivar tem dúvida as minhas receitas caseiras inseticida fungicida tudo é só consultar ali no livro que tem eu vou deixar aqui como que vocês adquirem o livro pra adquirir o meu livro vocês mandam uma mensagem eu quero para esse whatsapp lá vocês vão saber valores vocês vão saber pode pedir o sumário tá o frete pra todo o país é grátis e o livro vai autografado então esse whatsapp não é pra tirar dúvida nem nada é apenas para venda do livro ok aqui nós temos um gelipapo e está com duas casinhas de João de Barro olha que lindeza eu vou lá pra estufa pra mostrar pra vocês mas aqui é caminho a fazenda aqui tem 200 hectares então aqui é caminho aqui é uma primavera não está florida agora nessa peroba rosa eu gosto de colocar pra subir tá vendo e eu vou colocar aqui pra vocês verem uma foto dela florida daí a gente agora está com trator conduzindo ela sabe porque toda trepadeira tem que ser conduzida né senão fica assim tudo esparramado um sinal de desleixo desleixo então tem a peroba rosa a buguinville subindo e lá tem um cataceto passarinho trouxe alguma coisa um cataceto fimbriato lá em cima ali é região de plantia a gente todo ano planta milho a gente colhe com automotriz muito legal a época de colheita geralmente mais ou menos na época do carnaval nossa olha esse arco-íris fala aí pra mim não deixem de curtir o vídeo é muito importante pra mim aqui pro meu trabalho tá acabamos agora tem poucos dias a colheita do milho tá vendo não conseguimos colher essa parte aqui que é muito pequenininha em relação a todas as áreas porque ali a automotriz estava agarrando sabe então essa parte aí ficou aqui tem muita mamona lá no instagram tem uma receita de inseticida feito de mamona dá pra fazer muita receita ó agora eu vou voltar lá pra casa da minha mãe vou pôr no rapidinho pra vocês andarem aqui comigo não falei pra você que a gente gosta de plantar primavera em árvore ó plantamos aqui daqui a pouco vai estar bem bonita e desse lado de cá ó é uma jaqueira vocês gostam de jaca? eu particularmente não gosto de jeito nenhum ó então essa aqui é uma uma jaqueira ó tem até uma jaca ali parece que tá meio podre ó aqui é a estufa ó da minha mãe tá vendo? aqui desde que eu nasci já tinha essa estufa como meu pai deu aula de fruticultura na universidade federal de Viçosa 36 anos então ele tinha aqui também essa produção de mudas tá vendo? por enxertia ó então aqui produz laranja limão mexerica e outras frutas também coco da bahia mangueira as mangas né? porque pega ali os caroços das matrizes e assim tem figo maracujá doce maracujá ácido várias frutíferas sabe? aí tudo aqui ó etiquetada direitinho essa aqui por exemplo é muda de tangerina pingo de mel deliciosa essa tangerina pingo de mel ela é muito doce tangerina ou mexerica né? pingo de mel amo 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 então aqui é a produção de mudas de de citros né? citros é laranja limão mexerica através de enxertia processo de enxertia ó tá vendo? eu não falo com vocês que é bom substrato leve ó tá vendo? ó com facilidade eu carrego o saquinho tá vendo? leve poroso olha como que é bonito o maracujá doce tá vendo? a folha dele o maracujá ácido ele a folha é toda recortada então esse é o maracujá doce esse é pra comer o ácido é pra suco aqui são mudas em embalagens maiores então são mudas que já estão produzindo aquilo ali é coco da Bahia não tá vendo? ó esse limão aqui ele é bem diferente é o limão kafir vocês já ouviram falar muito usado na alta culinária limão kafir tem muda dele também esse pé aqui o meu tio trabalha aqui na estufa eu pedi ele uma vez pra plantar é pariri eles falam que é muito bom né? pra pessoal que tem câncer essas coisas pra imunidade pariri aqui eu não vou lá embaixo tem um bananal porque essa época chuvosa tem muito mato então eu tenho medo de cobra vocês viram né? eu pus lá no instagram o rios da jiboia que apareceu ali na minha mãe então aqui é o bananal tem vários vários tipos de várias espécies de banana prata maçã banana caturra ouro baranas da terra várias várias aqui é a ameixa amarela aquela nêspera né? e aqui é abacateiro esse abacateiro é delicioso esse aqui é manteiga ó eu falei com vocês a produção de outras frutas aqui é araçá pra vocês conhecerem as mudas ó acerola nêspera ameixa amarela manga pitanga esse aqui é romã até não romã abacateiro esse não é pro enxerto esse é pé franco então demora bem a produzir manga amora carambola manga aquilo ali é palmeira não é coco palmeira palmeira real banana isso aqui tudo é banana ai que lindo isso aqui é laranja variegata ela é ácida a beleza dela é realmente a folha laranjeira variegata o pessoal chama de laranjeira imperial bonita né? estilo de bonsaizinho lindona vocês gostaram? vocês conheciam? me conta aí nos comentários laranja imperial laranja variegata pitanga figo araçá café aquele esse aqui ó esse tanto ali ó é café tá vendo? ali atrás do figo café nêspera manga uma dica que eu quero dar pra vocês quando se fala em frutífera é sol pleno tá? sol pleno você não planta perto de muro ao redor tem que ter espaço ou seja vai plantar manga qual a distância o espaçamento de uma e outra porque manga é diferente de coco que é diferente de abacate que é diferente de citros citros o espaçamento é menor manga é maior um exemplo né? pra um não dar sombra no outro porque senão vem aquele mundo de praga e de doença tá? então tem que ter o espaçamento quando você planta parece que tá distante mas a gente tem que pensar lá na frente quando ela estiver adulta não pode encontrar uma frutífera em outra frutífera tem que ter sol ao redor da copa toda pra vocês entenderem isso frutífera tem que ter espaço ah vamos finalizando aí com esse pé de café maravilhoso mais sobre aqui a fazenda minha casa minha vida com as plantas nunca fiz outra coisa a não ser trabalhar com plantas me sigam continua me assistindo os vídeos aqui lá no meu instagram que eu coloco muita dica todos os dias tá? eu fico muito grata você ter visto esse vídeo até aqui não esquece de curtir gratidão um beijo e até o próximo vídeo cual não esquece de curtir não esquece de curtir Tchau, tchau.